Música Para Bom Tempo é uma emoção muito grande, toda a família Bom Tempo, né, completando os 40 anos e presente na Casa Corpo. Para nós da Bom Tempo, trabalhar com o Roberto Migotto foi uma experiência incrível. Me sinto privilegiado de ter sido convidado e ter a oportunidade de desenvolver esse projeto, é um projeto grandioso. Nós temos aqui 640 metros. E tivemos a oportunidade de ter uma troca muito grande com ele, explorando todas as possibilidades que a Bom Tempo tem. No ano passado, quando eu fiz uma viagem ao Marrocos, eu fiquei encantado com os elementos, arquitetões, com a cultura. Eu falei, pensei lá, juro, se eu for fazer Casa Cor, eu vou fazer um perfume marroquino, sabe, uma essência marroquina. E aí você fala assim, onde está esse perfume? Pô, esse perfume está aqui no desenho desse teto maravilhoso, nessa geometria vazada, com iluminação, todo um projeto luminotécnico. A gente vai ver os elementos nas portas, no banheiro, nos muxarabis. Os muxarabis são elementos vazados que você pode utilizar em diversos momentos de um projeto. Bom, esse momento Casa Cor, a gente vem aqui para consolidar toda a inovação, toda a customização da Bom Tempo, assinado pelo Migotto. Então, é sucesso. Com esse espaço, a gente conseguiu demonstrar o que é a personalização no móvel. Sinto muito orgulho e fico feliz de fazer parte dessa empresa. A Bom Tempo começou com uma fábrica de cadeira há 40 anos e agora, comemorando essa data, eles me escolheram para desenhar a peça que seria a comemoração dessa data tão especial para eles. A ideia foi um resgate da história da fábrica. Eu conheci a cadeira, que foi a primeira cadeira, busquei resgatar essa história da fábrica, usei alguns elementos da cadeira original como inspiração, puxando um pouquinho da história, um pouquinho da lembrança. É emocionante, de fato, presenciar a evolução de uma marca, de um produto, de um conceito e saber que tudo isso foi sonhado, idealizado. Nós nos orgulhamos muito de estar na família Bom Tempo. Por quê? Pelo compromisso, pela dedicação e que eu vejo aqui isso que está sendo feito com muito orgulho esse ambiente. Isso nos emociona muito. Por participar dessa marca, dessa grande festa há 40 anos e a Bom Tempo Salvador, com 21 anos, nessa parceria de sucesso com profissionais. Tenho o privilégio de poder especificar a Bom Tempo nos meus projetos. Eu sou o franqueado mais antigo da rede Bom Tempo. Eu estou nela há 34 anos. Então, para mim, Bom Tempo é vida. A Bom Tempo hoje representa muito na minha vida. Minha família trabalha toda no negócio e eu sou um apaixonado, um aficionado pela Bom Tempo. E é tudo para mim hoje. Eu estou na empresa há 31 anos. Comecei como faturista e hoje sou diretor de franchise. Então, é um sonho para quem está aí há tanto tempo, fazendo parte desse processo, mas principalmente quem idealizou. Então, acho que é uma realização, é uma felicidade muito grande e realmente emociona. Esse ano para Bom Tempo não tem palavras, né? O que significa essa casa cor, o que significa esse ambiente com o Roberto Migotto para Bom Tempo. É muito, é muita alegria. E isso tudo está presente aqui, nas pessoas, no projeto, no produto e naquilo que a marca hoje representa. Então, é a Bom Tempo com infinitas possibilidades. A gente desenhou, inclusive, estantes, gabinetes de banheiro. Utilizamos a melhor maneira, a possibilidade, a liberdade de escolher, por exemplo, no closet, o tipo de revestimento. Porque eles têm várias opções de revestimento. A paleta de cores está lindo, né? Esse verde oliva está combinando aqui com a nossa oliveira de 320 anos. Esse tom que a gente conseguiu, a gente estudou e a Bom Tempo fez para a gente, executou. Então, você vai ver o verde aqui em toda essa laca da cozinha, na parte do interior dos armários da cozinha. Você vai, depois, na decoração, que a gente ficou super à vontade para fazer, você vai ver nos sofás do living. Você vai ver em diversos momentos. Então, o verde, inclusive, lá no jardim, tudo com muito estilo, muito estilo.